Olá, um grande abraço para você que nos acompanha aqui no JR23. Estamos no ar e ao vivo na tela da TV que mostra você com alegria, claro, mais uma sexta-feira chegando e você acompanhando aquilo que de mais importante repercutiu nas últimas horas. Sabe do que eu vou falar? De uma situação, gente, eu fico aqui pensando, né? Como os criminosos são maldosos, porque a pessoa já está no prejuízo. Estou falando do caso da 1, 2, 3 milhas, onde muitas pessoas tiveram aí prejuízo. Já pode colocar as imagens na tela. Por quê? Por que eu estou falando desse assunto? Exatamente o prejuízo que os consumidores já tiveram com a empresa, que não cumpriu com aquilo que ela prometia. E aí os golpistas agora estão tentando enganar essas pessoas, né? Aumentar o prejuízo ainda das vítimas, das pessoas que já foram aí lesadas. É algo absurdo. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje no JR23. Vamos falar de outros temas. Aliás, o mês de setembro é o mês de alerta à saúde mental. Como que está aí a sua saúde mental? Você está se cuidando, tem depressão, tem aí crises de ansiedade, uma situação realmente que se agrava a cada dia, principalmente pela correria do dia a dia, aquela sensação de a gente estar sempre atrasado, né? Sempre correndo com a vida em decorrência daquilo que tem que ser feito. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre esse assunto extremamente importante. O São Paulo, hein? É, o tricolor está aí, ó, focado, visando a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. E, pelo jeito, você está vendo que os jogadores não estão aí dando aquela maciada nem treino. Então, é força total do São Paulo em busca do título inédito da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Flamengo-São Paulo, Domingão agora. Tudo isso e muito mais nós vamos falar aqui no JR23. É só você ficar ligado, é rapidinho. Pai Lola, até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de São Gennaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa São Gennaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na São Gennaro. Mamma Mia, 36ª a São Gennaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! Estamos de volta com o JAI 23. Eu fico aqui pensando na criatividade e na maldade dos bandidos, dos criminosos, porque isso é pura maldade. Você imagina, no caso da 1, 2, 3 milhas, as pessoas que fizeram a compra de pacotes já estão aí com prejuízo. Eles compraram o pacote, muitas até viagens dos sonhos de famílias e não sabem como é que vai ficar agora. É uma situação realmente que atinge pessoas em todo o Brasil e aí vem o criminoso. Sabe o que eles estão fazendo? Tentando enganar essas pessoas, se passando por representantes da empresa. Gente, é algo absurdo. Veja só na reportagem. Os golpistas se passam por representantes do canal de atendimento da 1, 2, 3 milhas, enviando mensagens como estas, com a logo da companhia. Com a promessa de intermediar um ressarcimento, pedem os dados pessoais dos clientes, como nome, CPF e cartão de crédito, com código de segurança. Moisés é presidente do instituto que recebeu as denúncias e diz que os criminosos usam informações privilegiadas para aplicar o golpe. Eles davam para a pessoa qual era o itinerário que ela tinha comprado. Daí é que vem um grande negócio. Se você recebe e dizendo que ela faria uma intermediação entre a 1, 2, 3 milhas, o consumidor.gov.br, que é um órgão do governo, um site do governo que recebe reclamações de grandes empresas. Isso vai com muito sucesso e que nós não temos nenhuma notícia sobre vazamento de dados lá. E da 1, 2, 3 milhas e do reclame aqui. A pessoa desesperada já acha que perdeu, principalmente pela recuperação judicial, que o consumidor provavelmente vai ser um dos últimos a receber. Então, a receber isso e dizer, olha, se você quiser essa intermediação, preencha esse formulário. E vem uma outra tela, que essa eu tenho aqui, e que pede todos os dados do cartão de crédito da pessoa, código de segurança, etc., endereço, tudo. De acordo com o Moisés, a tratativa para ressarcimento seria intermediada pela Comissão Federal de Comércio, que não existe. O Instituto remeteu as denúncias à Secretaria Nacional do Consumidor e à Agência Nacional de Proteção de Dados, mas não teve resposta. Eu acredito que muitas pessoas tenham dado esses dados, porque, tipo assim, eu não tenho mais nada a perder. Entendeu? Quando as pessoas falam assim, ó, não tenho mais nada a perder, então vou fazer. O problema é que, quando ela faz isso, ela dá esses dados, ela vai perder duas vezes. Por quê? Porque ela já perdeu 1, 2, 3 milhas, ou está em vias de perder, ou provavelmente vai perder, vamos colocar assim. E o que vão fazer com o cartão de crédito dela? Vão fazer compras, vão estourar, então ela vai ter dois prejuízos. O especialista reforça que dados pessoais não devem ser compartilhados e da importância de se denunciar golpes como esse. O que não pode, Renato, é um tipo, né, nada de consumo, seja consumo ou seja dados, é o consumidor ou titular de dados deixar de denunciar. Porque as denúncias, elas formam números, esses números, eles viram, eles mostram qual é o problema, e é assim que as entidades, tanto físicas, públicas como privadas, podem agir. É algo realmente revoltante, né, eles aproveitam do momento de dificuldade, de prejuízo da pessoa, para aumentar o prejuízo ainda da pessoa, é algo realmente absurdo, certo? Por isso você tem que ficar sempre atento, né, desconfiar sempre. 7 horas e 8 minutos, você que nos acompanha no JR23, vamos falar agora também sobre uma outra situação, que serve de alerta também, principalmente para as mulheres, porque tem que desconfiar, e em casos graves aí, e todo tipo de agressão, as denúncias são fundamentais. Aliás, estou falando da violência contra as mulheres. Tem uma cartilha, chamada cartilha namoro legal, tem dica muito interessante, veja. O enredo é conhecido. No início, um namorado apaixonado, um pouco ciumento. Depois, um homem possessivo, que controlava as roupas que Lohana usava, as pessoas com quem se relacionava. Ele começou a tentar fazer de tudo para me abalar, e ele realmente conseguiu. Porque ele falava que meu cabelo estava feio, que minha unha era ridícula, que o sapato que eu estava usando era feio. Então, às vezes, eu saía assim na rua e falava, Jesus, eu realmente estou feia. E muitas amigas minhas falavam assim, nossa, você é uma menina tão bonita, como é que você está permitindo que um cara faça isso com você? São muitas histórias, como a de Lohana, de mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Para ajudá-las a entender a situação e a sair do ciclo de violência psicológica, a cartilha namoro legal está disponível na internet. Ela foi pensada para orientar namoradas, os jovens crushes, a perceber situações de risco e a sair delas. Na cartilha existe uma dica que nós chamamos de dica de ouro, que é fera não vira príncipe com o seu amor. Porque muitas mulheres, mulheres jovens e adultas, passam anos em relações abusivas, acreditando que com o seu comportamento elas vão modificar o parceiro. Mas só um programa governamental é capaz de modificar um homem que aprendeu a ser violento. Não existe transformação pelo amor, existe transformação pelo rompimento do silêncio. Então é muito importante buscar ajuda. Além dos ensinamentos para todas as relações do futuro, a situação pela qual Lohana passou rendeu um poema, que ela chamou de um conto de fadas diferente. Aprenda a construir seu próprio final, onde você é protagonista e não precisa depender de ninguém para ser feliz. Valoriza-se, ame-se, cuide-se mesmo. Não se perca em busca de alguém que possa te completar, pois a verdadeira completude está dentro de você. Seja seu próprio príncipe ou princesa encantada, escreva sua história de amor, com a certeza de que você é digna e merecedor de todo o amor do mundo. Sete horas e onze minutos, o rápido intervalo, e já já nós estaremos de volta com o JAI 23. Não sai daí! Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de São Gennaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa São Gennaro. E agora vamos falar sobre saúde, um problema que afeta pacientes aqui da nossa cidade e das cidades também da região. Na região, principalmente da nossa região também, a falta de médicos. É uma das reclamações constantes que são feitas pelos pacientes devido à falta desse tipo de profissional para atendimento. Seja em unidade básica de saúde, seja também nos prontos-socorros. É um retrato muito triste, né? Que acaba dificultando ainda mais a vida da população. Em especial aquela que depende da rede pública. Mas tem uma pesquisa recente, que foi feita, e que mostra que além da falta de médicos, tem uma desigualdade. O que é isso? Em alguns lugares tem médicos mais do que os outros. E aí a população desses locais menos assistidos sofre ainda mais. Tem a reportagem e joga na tela. O Brasil tem 545 mil médicos. Uma proporção de 2,69 desses profissionais para cada mil habitantes do país. O que é considerado um bom resultado, levando em consideração que países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Japão e Canadá, têm um índice semelhante. Porém, há uma distribuição desigual entre as regiões brasileiras. Por exemplo, a região sudeste, que se destaca, tem 3,65 médicos para cada mil habitantes. O centro-oeste tem 3,28. Já os piores resultados estão no nordeste, onde esse índice é de 2,09 e no norte, onde o índice é de 1,65. No norte, inclusive, é o mais afetado pela má distribuição de médicos especialistas. Por exemplo, os cirurgiões estão menos concentrados no Pará, onde o índice é de 10,46 para cada 100 mil habitantes. E o mês de setembro é o mês de alerta sobre os cuidados com a saúde mental. E não pense você que você está imune ou totalmente protegido de ter aí um problema de saúde mental. Como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, que são problemas que qualquer um está sujeito, independentemente se é pobre, se é rico. Ou seja, são problemas que as circunstâncias do dia a dia, inclusive, acabam acelerando esse tipo de processo. Então, tem dicas importantes na campanha Setembro Amarelo. Tem uma reportagem que a gente joga na tela agora do Jair 23. A correria no nosso cotidiano tem nos afastado cada vez mais de hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, tem elevado os níveis de estresse e preocupações. Como resultado, casos de transtornos relacionados à saúde mental têm se tornado mais frequentes. O levantamento nacional divulgado este ano aponta que cerca de 12% das pessoas no Brasil já receberam um diagnóstico de depressão. Além disso, pouco mais de 26% da população brasileira convive com transtornos relacionados à ansiedade. O aumento do número de pessoas que sofrem com quadros ansiosos, além de preocupar os profissionais de saúde, coloca o Brasil no topo de uma lista que não é motivo de orgulho. De acordo com o último mapeamento sobre saúde mental divulgado pela Organização Mundial de Saúde, O Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Esse mundo ansioso provoca a gente toda hora, as notícias, os colegas, o patrão, a família, a violência, tudo impulsiona as pessoas. Eu entendo que as pessoas realmente estão fora de foco, elas estão muito preocupadas com o mundo externo. Cada dia mais as pessoas estão se desconectando delas e estão olhando muito mais para o mundo. Os centros de saúde são a porta de entrada para receber, por meio do SUS, os primeiros atendimentos. Um amigo, você mesmo identificou que é devido a algum tipo de sofrimento, procure ajuda, procure os nossos centros de saúde. Porque de fato o processo de identificação do que é que você tem mesmo e o quanto você pode ser ajudado, vai ser no diálogo que você vai estabelecer com o profissional. Eu estava acompanhando a reportagem, extremamente importante, muito rica em informações aqui para o nosso amigo telespectador. E tenho certeza que se você não passa por essa sensação, pelo menos eu tenho aquela sensação de estar sempre atrasado, sempre acelerado, sempre com algo a fazer e sempre com muitas tarefas ao mesmo tempo. E a preocupação, como o próprio profissional disse, às vezes não é só com o mundo externo, mas o mundo virtual, tão distante das pessoas que parecem que está tão próximo. Então é preciso bastante cuidado, porque os sinais realmente estão por aí. E falando também, não só no problema, mas na dica, porque você acompanha aqui no JR23, o que fazer então para evitar esse tipo de problema, a depressão, a ansiedade. Exercício físico é bom para o corpo e para a cuca. Creuza começou a perceber que tinha algo errado com ela em 2008. Comecei a apresentar alguns sintomas bem característicos da depressão, mas eu não acreditava que aquilo poderia estar acontecendo comigo. Então demorou um bom tempo para eu assimilar e aceitar essa condição. E eu sentia taquicardia, desânimo profundo, coisas que eu faria, que eu fazia antes, comecei a deixar de fazer. E isso foi progredindo, progredindo, ao ponto de eu cair numa depressão profunda. E mesmo ela sendo educadora física e sabendo da importância da prática de atividade física, foi difícil dar os primeiros passos para ter uma vida mais ativa. Imagina, você não tem ânimo para nada, você está ali permeado por uma pulsão de morte, onde nada faz sentido. Você desistiu da vida. Mesmo que você não pense em tirar a própria vida, a vida já não tem mais prazer nenhum para você. Hoje, depois de passar por muitos desafios, Creuza reconhece a importância da atividade física na melhora do quadro dela. Mas o trabalho para que a pessoa possa lidar melhor com a depressão precisa ser feito numa parceria entre a psicoterapia, tratamento medicamentoso com acompanhamento de um psiquiatra e a prática de exercícios físicos. A equipe multiprofissional é de fundamental importância, porque quando você está nesse processo de depressão, o quadro de aceitação é bem difícil. E aí a gente vai com o psicólogo, fazendo esse resgate da autoestima, mostrando que ela pode se empoderar novamente, que ela pode voltar para a sociedade. Associada a isso, a medicação muitas vezes é necessária com a ajuda de um psiquiatra e um educador físico, que aí começa a fazer toda uma atividade com essa pessoa. De repente, o personal trainer ajuda a trazer esse resgate e buscar nessa pessoa uma atividade que lhe dê prazer. Dicas importantes, 7h21, mais um intervalo. Na sequência, tem as informações do esporte, final de semana tá aí, e é claro que você fica ligado aqui no JR23. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao distrito industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Música O conteúdo mais completo de Franky Região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música Vem, vem fazer o bem, venha comer bem, vem pra festa de San Genaro. Vem, venha com amor, descubra o sabor, na famosa San Genaro. Pasta, hambúrguer, talharim, fogaça e espetim, você ajuda e come bem na San Genaro. Mamma Mia, 36ª San Genaro, de 14 a 17 e 21 a 24 de setembro. Vem! Música E agora o Mundo da Bola, Campeonato Brasileiro, 23ª rodada em andamento. Os clubes disputando os jogos depois da chamada parada da data FIFA. E o Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho, 9 e meia da noite. Tem aí as imagens do treinamento focado da equipe do Palmeiras nesse retorno para encarar a equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques, o jogador Zé Rafael comentou sobre esse retorno da equipe do Verdão. Vamos ver. A gente chega em mais um mês importantíssimo para nós no ano, onde vai definir muita coisa. E a gente tem esse tempo para se preparar e aprimorar muitas coisas. Acho que para nós é importante, porque durante o ano, é claro, a gente não tem muitas das vezes esse período. Alguns atletas com questões físicas, com algumas dores, alguns pontos para melhorar. A parte tática e a parte técnica também foi aprimorada. Então, todo mundo conseguiu lapidar da melhor forma possível para chegar bem preparado. E não só os mais experientes. Os jovens também têm aproveitado as oportunidades, não só quando têm elas em jogos, mas durante os treinamentos com os mais experientes. Estou falando do Matheus, que é o terceiro goleiro do Palmeiras. E ele fala que também no JR23. Eu comecei a treinar aqui, eu comento de ser uma das melhores experiências possíveis aqui dentro do Brasil, né? Que é um time multicampeão, assim, bicampeão da Libertadores. Fato que poucos clubes conseguem hoje no Brasil, assim. E também que das últimas quatro edições chegou em todas as semifinais, assim. E está em mais um, está disputando por mais um. Nervos a flor da pele para o torcedor são paulino. Afinal de contas, o São Paulo vai em busca de um título que ainda não tem. A Copa do Brasil. E a primeira partida já acontece nesse domingo. Flamengo e a equipe do São Paulo. Primeiro jogo no Maracanã. E a equipe do Flamengo também vem impressionada durante todo esse ano. E, é claro, você está vendo algumas imagens dos treinos, né? Dos últimos treinos da equipe do São Paulo. Já que foi derrotado no meio da semana para a equipe do Internacional. E o Flamengo perdeu para o Atlético do Paraná, o Furacão, por 3x0. Nesse aspecto, as duas equipes vêm aí com uma pressão ainda maior também das suas torcidas. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, já é campeão da Copa do Brasil várias vezes. Aliás, é o atual campeão, só que pelo Flamengo. O Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E o Dorival falou justamente sobre isso. Porque ele conhece vários atletas da equipe do Flamengo. Será que isso faz alguma diferença? Eu sou muito sincero com você. Eu acho que é natural que tenhamos um conhecimento da equipe, dos jogadores. E das muitas qualidades que a equipe do Flamengo apresenta, possui jogadores de excelente nível. Mas não vejo como um fator decisivo, não vejo como um fator que desequilibre, não vejo como um fator que de repente possa influenciar de uma maneira ou outra. O que eu acho é que nós teremos dois grandes espetáculos. As equipes estavam se preparando ao longo de todo esse período. E queira ou não, fica muito difícil você virar uma chave. Não é assim que funciona. Não há como você fugir a esse contexto de estar focado em uma decisão daqui a três dias e meio. Então, eu acredito que fizemos o nosso melhor hoje aqui. Dentro de um contexto que poderia ter sido bem superior, eu reconheço. Mas, conhecendo muito bem todo o ambiente e todo o movimento em torno dessas duas partidas finais, é natural que eu tenha que entender tudo aquilo que aconteceu, que se passou com a nossa equipe. Assim como também com o nosso adversário lá fora. Sete horas e vinte e oito minutos. E para encerrar o JR23, hoje um pouco diferente. Vamos falar de uma modalidade que nem sempre é destaque no noticiário esportivo. Mas, dessa vez, vale destaque. Aliás, eu queria ter apresentado a reportagem durante a semana. Não deu tempo, mas não vou deixar de apresentar. Aliás, uma reportagem muito bacana, especial. Afinal, de contas, o Brasil é destaque no mundo esportivo do surf. Do surf, vamos ver. A decisão em Trestles, na Califórnia, teve show do brasileiro Filipinho. Contra o australiano Eitan Ewing. O cara não deu chances e venceu logo duas baterias para fechar a melhor de três e ficar com o troféu pelo segundo ano consecutivo. Apesar de chegar líder do ranking ao Finals, o ano do brasileiro foi de desafios. Como a lesão na etapa do Rio de Janeiro. Foram algumas semanas, acho que quase dois meses, de muita dedicação. Cara, a caminho de J-Bay, depois de J-Bay, todos os dias era treino, surf, fisioterapia. Chegava de noite mais uma sessão de fisioterapia. Então, assim, a dedicação foi máxima para poder chegar em J-Bay e conseguir surfar, conseguir competir. Então, assim, esses pensamentos ruins é aquela coisa, a insegurança de saber se vai conseguir, se vai ser duas vezes, se vai vir duas seguidas ainda. Era história a ser feita e, cara, com a família toda na praia, com todo mundo acompanhando. Então, assim, era a nossa mente. A nossa mente fica manipulando a gente, querendo levar a gente para o lado mais fraco. Então, eu tive esses pensamentos, mas graças à minha família, minha esposa, eu consegui conversar com ela bem um dia antes também. Então, isso me tranquilizou muito. E aí, fui lá e, cara, consegui deixar isso tudo de lado e focar, né, e entrar no modo competição. E aí, deu no que deu, graças a Deus. Desde 2021, a Liga é decidida nessa etapa final. Outro desafio, já que mesmo líder da temporada, Filipinho teve que usar todo o arsenal de manobras para confirmar o título. É aquela coisa, né, eu comecei o ano sabendo que iria para o Final Five e que eu teria a chance de perder para o quinto colocado, para o terceiro colocado, enfim, sabia que existiria essa oportunidade. Mas a gente já começa o ano sabendo disso. Então, não tem muito o que fazer. Obviamente que se fosse antigamente, eu teria ganho. Mas, ou não também, não sei se eu estaria na mesma posição. Mas, eu acho que, como eu falei, eu sempre falo, eu gosto dos desafios, gosto da adrenalina, gosto de me desafiar o tempo todo. Então, eu acho bem maneiro. Eu achei que, cara, traz uma emoção bem grande também para o último dia, para decidir o título mundial. Então, assim, acho que fica bem legal. Ao lado do Chumbinho, o quarto desta temporada, Filipinho está garantido na Olimpíada de 2024. A disputa será no Tahiti. E é claro que ele sonha com a medalha de ouro. Poco, sem dúvida nenhuma, nas Olimpíadas, uma oportunidade muito grande de poder apresentar meu país, minhas famílias, meus amigos, todo mundo que me acompanha. Então, sem dúvida nenhuma, vou dar o meu máximo para poder representar muito bem o nosso país. Tenho certeza que o Chumbinho também vai fazer a mesma coisa. Então, eu estou muito feliz, muito feliz de poder compartilhar dessa experiência com ele também, que vai ser irado. E aí, Brasil, essa é nossa! Legal. Sete horas e trinta e dois minutos. Final de jornal, final do Jair 23. Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente se encontra às sete da noite aqui na Tela da TV, que mostra você. Tchau. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música Você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música Mamma Mia Música Música Vem! Música 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 Obrigado.